Eu não participei do encontro, só cheguei há bocadinho. Estive cá em 2001, que participei e, portanto, sim, um encontro agradável e concorrido. Acho que isso dá para verificar. Pronto, dá satisfação. E a relação com os outros escritores? Alguns que conhece? Alguns conhece, outros não conhece. Alguns dão bem, outros não dão bem. Pronto.